E ó, MFCTV anota, hoje é 2 a 0 Maringá Fala galera, Tricolor começando mais um vlog aqui na MFCTV Hoje é dia de Maringá e Operário O jogo vai ser difícil, o Operário tem um time forte Eles disputam aí a Série B do Brasileiro, tem Copa do Brasil Então automaticamente o elenco deles é muito forte Mas isso não é parâmetro para o Maringá Hoje a gente tem que ir para cima, já fez sol, já fez chuva E hoje a gente vai buscar os 3 pontos que vai ser muito importante Seja com quem for, seja com quem vier Vamos para cima Maringá, vamos conseguir essa vitória hoje Tá com o pé quente, cara? Fala para mim, Rob Hoje é vitória, cara, você tem medo de fantasma? Rapaz, já já tive, hoje não tem mais não Hoje Maringá ganha de 1 a 0 gol marrado do Anderson Ceará Fala aí meu amigo, como é que é o seu nome? Meu nome é Lucas E aí Lucas, a gente vai ganhar? Você tem medo de fantasma ou não? Tenho nada, hoje é 2 a 1 para a gente Tô aqui com o... Claudio Eber Rafael E aí, pai e filho, o que que é aí? Pai e filho Sempre acompanhando o Maringá os dois? Desde 2010 Desde 2010 está em todos os jogos? Londrina, Cascavel, Cianorte, Maringá, tudo E aí, para hoje, cara? Como é que vai ser o jogo hoje? Cara, vai ser um jogo difícil Espera uns 3 a 0 Maringá hoje Jogo difícil, você espera 3 a 0? Finalzinho 3 a 0 para nós Imagina se o jogo fosse fácil Tá bom, vamos ser mais realistas Se for 1 a 0 já tá bom 1 a 0 é lucro Tá bom, tá ótimo O time do Operado não é bobo, né, cara? Também 1 a 0 já tá bom para nós Mas torcer pelos 3 a 0 do Rafa, né? Galera, olha As nuvens como tá Como ele teve Falar pra você, hein? Vai vir água, hein? Pra quem tiver na descoberta Vai ser pra lavar a alma Fala aí, irmão E aí, vamos ganhar hoje ou não? Vamos, vamos Hoje é 2 a 1, Maringá 2 a 1 e 3 pontos 3 pontos, exatamente Vamos ganhar em casa E olha que sensacional Estou aqui na cabine Da transmissão Que é da M Sports É aqui que o pessoal faz todo O sistema para mandar as imagens É, daqui que as imagens São enviadas lá para São Paulo, né? E aí lá em São Paulo Que é feita a gravação Toda parte de grafismo Mas as imagens são geradas daqui Galera toda aqui no camarote aí Hoje é vitória, né? Hoje é vitória É vitória É vitória É vitória É vitória Olha Vamos até cima Vamos até cima Vamos até cima 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Olha, isso aqui é futebol raiz, meu amigo E aí, Lanza? Fala pra mim O que você está fazendo aí? Hoje é a transmissão da Rádio Web Nova E estamos aqui No nosso lounge aqui Nosso novo espaço aqui no estágio Aqui na Uli Davis Vamos, vamos vencer sim É um jogo difícil No caso Mas é um jogo que pelo tropeço do interior Temos que vencer E olha MFCTV anota Hoje é 2 a 0 Maringá Aí, ó Aqui na lojinha do Maringá Acabou de comprar o manto oficial do Maringá Futebol Clube E aí, valeu a pena ou não valeu? Com certeza, filho Nós fazemos tudo pra esse time O time tem que agora fazer tudo por nós também, né, gente? É isso aí, ó A lojinha, meu amigo Tá bombando, hein? É, gente querendo todos os produtos oficiais Aqui no estágio de você encontra A camisa Tem copo Tem boné Enfim João E aí, João Qual a expectativa pro jogo de hoje? Jogo difícil, hein? Hoje a expectativa é um jogo duro Jogo difícil, né? Contra o líder do campeonato aí Mas hoje a gente vai sair com a vitória Hoje é 1 a 0, hein? 1 a 0, hein? 1 a 0, chorando É importante que 1 a 0 vale 3 pontos também Vale 3 pontos A gente já vai subir na tabela já Hoje é aquela vitória sofrida Segue chegando aqui no WD Intervalo de jogo aqui no WD 0 a 0 O jogo tá bom, tá movimentado O Maringá tá chegando Tá faltando aquela última finalização Mas intervalo no WD A gente vai voltar pro segundo tempo E a gente vai vencer esse jogo ainda Galera, novamente Um belíssimo público Acompanhando o Maringá Futebol Clube Eu não sei não, viu? Mas tô pra te dizer que Tem mais gente aqui Do que no jogo contra o Atlético Paranaense Sei não, hein? A área da descoberta aqui Completamente Lotada ali atrás A parte da coberta também E é isso aí A torcida comparecendo Tenho certeza que vai ser assim Até a final do campeonato O que é isso aí 1 a 0 Maringá, gol marcado pelo Alemão com pressa de escanteio e a torcida grita. 1 a 0 Maringá, gol marcado pelo Alemão com pressa de escanteio e a torcida grita. 1 a 0 Maringá, gol marcado pelo Alemão com pressa de escanteio e a torcida grita. 1 a 0 Maringá, gol marcado pelo Alemão com pressa de escanteio e a torcida grita. Tem que respeitar muito isso aqui.